É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão A partir de agora, o DJ que arrebenta na pista Atura, os frutas DJ DJ de Gobeach São Mandelão, São Mandelão Esse é o DJ original, DJ come casa E aí DJ WF, DJ WF, WFF DJ WF Ela me falou que tem 15 anos e não quer se machucar Ela me falou que tem 15 anos e não quer se machucar Tu vai me mamar, tu vai se engasgar Tu vai me mamar, tu vai se engasgar Pega, pega na vingadora Pega, 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 pega Pega na vingadora, cuidado no ambiente, silêncio me choca Pega, pega na vingadora Pega, 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 pega Pega na vingadora, cuidado no ambiente, silêncio me choca Aê, grava o nome dele, mulher Atura, os fruta Os fruta, os fruta Do imperia no via de solto, no via de solto, no via de solto, no tente que a solto a pai Tenta, cacenta, 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 E não quer se machucar Ela me falou que tem que ser zeados E não quer se machucar Tu 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 vai me mamar E vai se gasgar Tu 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 vai me mamar E vai se gasgar Pega, pega na vingadora Pega, 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 pega Pega na vingadora Cuidado logo e esse lance é me chucar Pega, pega na vingadora Pega, 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 pega Pega na vingadora Cuidado logo e esse lance é me chucar Ae, grava o nome dele Mulher Atura Ô surta Ô surta Fui em feria na vingadora Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai Iberiano Iberiano Piano Piano Entra Que assenta Que assenta Que assenta Que assenta Vai Traque Eu